Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Léo Gaglioli e hoje eu vou ter o prazer de trazer pra vocês o Top 30 do melhor videogame do mundo. E é claro que eu tô falando do Super Nintendo, né? Verde Nintendista Bom pessoal, antes de começar a falar aqui do meu Top 30 de Super Nintendo e eu juro que eu vou ser breve nessa introdução, eu quero falar que o Super Nintendo tem dois modelos, né? Ele tem um modelo americano, que é esse modelo aqui. Esse modelo que a gente tá mais acostumado, né? O meu tá um pouquinho amarelado aqui nas pontas. Ele que tem esses botõezinhos aqui e o E-Jet pra pular aqui, né? Esse Reset maravilhoso, ó. Olha o barulhinho do Reset. Esse é o modelo americano e a gente também tem o modelo europeu. Esse modelo aqui, esse aqui é um modelo Classic Mini do modelo europeu. Esse modelo europeu aqui, do Super Nintendo, ele é igual ao modelo japonês do Super Famicom. Que é como ele é conhecido no Japão. Esse modelo japonês tem muitos jogos exclusivos. E somando a biblioteca de jogos do modelo americano com o modelo japonês, a gente tem mais de 1.700 jogos. Então o que eu fiz? Eu vou fazer um Top 30 aqui. Primeiro do modelo americano e europeu, né? Os jogos que estão, pelo menos em inglês, pra gente entender. E depois eu vou fazer um Top 30 só com os jogos exclusivos do Super Famicom. Tá bom? Então já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. E vambora pro meu Top 30 jogos de Super Nintendo. Myelin Mothin Power Rangers The Movie. Só quem assistiu Power Rangers na infância sabe a emoção de poder bater nos bonecos de massa e morfar. Side Pocket Eu já joguei muitos simuladores de sinuca e bilhar na minha vida. Mas nenhum foi tão bom quanto esse que eu joguei no Super Nintendo. Top Gear 3000 Top Gear é uma das séries mais icônicas do Super Nintendo. O meu preferido é esse aqui. E ainda tem uma nave que leva o nosso carro. Muito bom. Aero Fighters. Se você gosta de games de navinha, ou mais conhecido como Shutting Up, você com certeza vai gostar muito desse aqui. Eu lembro que eu conheci esse jogo primeiro nos fliperamas. Depois que eu vi que tinha pra Super Nintendo, foi uma grande descoberta na minha vida. Killer Instinct. Esse game é uma preciosidade da Rare. Ela até fez outros jogos da série, mas nenhum foi tão bom quanto esse do Super Nintendo. Spider-Man Separation Anxiety. Esse, na minha opinião, é o melhor jogo do Spider-Man. Mesmo jogando de Playstation 4 e qualquer outro, toda vez que a gente fala de um jogo do Homem-Aranha, eu lembro logo desse do Super Nintendo. Dava pra gente escalar as paredes, usar a teia, era bom demais. Biker Mice From Mars. Bom, quem viveu a infância nos anos 90, lembra do desenho dos ratinhos motoqueiros. Esse jogo tinha uma trilha sonora incrível, e era extremamente divertido, principalmente pra jogar com os amigos. Golf 2, ou o mais conhecido como o jogo do Pateta e Max. Esse era um outro game que fazia um grande sucesso. Eu lembro do desenho que passava no SBT do Pateta e do Max, e eu me sentia no desenho quando eu jogava esse jogo. Ultimate Mortal Kombat 3. Eu já joguei muitos jogos de Mortal Kombat, mas pra mim, nenhum vai ser igual a esse aqui. Eu joguei esse game no fliperama, eu joguei esse game em outras versões, mas eu sempre adorei jogar mesmo, foi no Super Nintendo. Eu guardo muitos bons momentos desse jogo. Mega Man X. Esse jogo representa uma grande revolução na franquia Mega Man. É um dos mais divertidos, ele tem ótimos gráficos, uma trilha sonora bastante impressionante, e eu nem preciso falar nada da jogabilidade simplesmente perfeita dele, né? e aí e aí e aí E aí E aí E aí mil vezes e que não enjoa, ele tem uma história muito, muito boa, uma trilha sonora super cativante e personagens que eu guardo na memória até hoje. Disney Aladdin, eu já até fiz um vídeo aqui no canal comparando o Aladdin do Super Nintendo com o do Mega Drive, apesar de eu gostar muito das duas versões, esse aqui pra mim sempre vai ser o Aladdin da minha infância, um dos jogos mais divertidos que eu já joguei na minha vida, eu tenho um vínculo especial com ele, é um pouco complicado de definir. Street Fighter 2, esse é um outro jogo que dispensa comentários, esse é basicamente o mais popular e mais aclamado Street Fighter de todos os tempos, e eu não falo só do Turbo né, eu falo da série de jogos do Street Fighter 2, acho que a Capcom nunca mais acertou tanto a mão como no segundo título da série. Demon's Crest, esse é um dos games do Super Nintendo que eu só cheguei a zerar depois de bem velho, eu lembro que ele era super difícil na infância, só que eu adorava essa temática sombria e todos os elementos de fantasia que esse jogo tá indo, se você ainda não jogou essa pérola, corre e vai jogar, porque ele merece ser jogado por todo fã de Super Nintendo. mas não é difícil! Santo Job! Não foi possível, mas o jogo táberta, ponto pra eles! Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time Esse é um dos melhores jogos do gênero Beatin' Up que existem até hoje. Eu acho inclusive que esse foi o último grande jogo dos Tartarugas Ninja. Tirando esse, eu também gosto muito do 3 de Nintendinho. Secret of Mana, esse é um dos melhores RPGs da história. Se você gosta do gênero, você com certeza precisa jogar esse game também. Além dos gráficos muito bem caprichados e uma história fascinante, a gente tem uma das melhores jogabilidades. O modo de batalha dele é super intuitivo e ainda tinha como a gente jogar para 2. Final Fantasy 3 Houve uma grande confusão na publicação desse jogo no ocidente. No oriente ele é conhecido como Final Fantasy 6 mesmo. E hoje em dia a gente sabe disso, mas na infância a gente não tinha muita noção dos títulos de Final Fantasy em toda a sua cronologia. De qualquer forma, essa é uma das melhores histórias de Final Fantasy. Por muitos, ele é inclusive considerado a melhor. Deixa a opinião de vocês aí no comentário. Qual é a melhor história de Final Fantasy? Congo's Capper Esse é um dos games mais engraçados e divertidos da minha infância. Um dos jogos de plataforma que eu mais joguei. Mas esse foi um dos jogos que eu fiz questão de zerar depois que eu fiquei adulto. Porque eu não consegui zerar ele quando eu tinha 7 anos. Sunset Riders Eu sou extremamente apaixonado por esse jogo. E por mais que ele seja um jogo curto, ele me traz ótimas memórias. Música Tchau, tchau. Esse é mais um ótimo exemplo de games que foram portados de forma magnífica dos arcades para o Super Nintendo. Ele é um multiplayer perfeito, super divertido e na minha opinião é o jogo definitivo de Bang Bang e Velho Oeste. Kirby Super Star. É justamente por eu preferir os jogos das franquias da Nintendo no Super Nintendo que eu acho que o Super Nintendo é o melhor videogame que já foi inventado. Além da gente contar com oito jogos num único, aqui a gente tem, pra mim, o Kirby mais autêntico de todos. Esse jogo é demais. Super Mario K. Foi aqui no Super Nintendo que tudo começou. Eu amo essas pistas, eu amo essa trilha sonora, eu amo os efeitos, eu amo quase tudo nesse jogo. Eu lembro que quando eu era criança eu não tinha esse game, eu jogava ele na casa do meu primo e esse era um dos jogos que a gente mais jogava. Apesar de ter uma jogabilidade bastante simples, ele é apaixonante. Apesar de ter uma jogada muito simples, eu acho que esse é o meu título favorito de Castlevania. Além dos gráficos maravilhosos, de acompanhar a jogabilidade dos títulos que foram lançados no Nintendinho, esse jogo tem evoluções muito nítidas, além de uso do Mode 7, efeitos visuais, história. Esse, pra mim, é o Castlevania definitivo. Ogre Battle, The March of the Black Queen. Eu tenho um amor gigantesco pela série Ogre Battle, pra mim, é uma das melhores franquias de RPG fantástico. Não é à toa que na capa do Super Nintendo vinha escrito The Ultimate Fantasy Simulation RPG. Se você gosta de games de RPG estratégico, por favor, dê uma chance pra esse jogo, eu tenho certeza que você vai amar. Se você gosta de games de RPG fantástico, eu tenho certeza que você vai amar. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Esse é um game que surgiu da parceria da Nintendo com a Square. E quando eu falo Square, eu tô falando da Square Soft, antes dela se tornar Square Enix. Esse jogo tem gráficos incríveis. Durante muito tempo as pessoas ficavam falando que era o Mario que tinha gráfico de Playstation 1. E isso era um grande elogio, porque ele usava toda a capacidade do hardware do Super Nintendo. E aí 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 Mais conhecido no Oriente como Mother, eu não pude jogar muito o de Game Boy Advance. Mas esse de Super Nintendo eu joguei pra caramba. E eu acho que a minha paixão por OVNIs e discos voadores tem muito a ver com o que eu vi nesse game aqui. E aí E aí Super Metroid É mais um dos games das franquias da Nintendo Que tem o seu melhor jogo, pelo menos na minha opinião No Super Nintendo Esse jogo é simplesmente fantástico Eu joguei muitos outros Metroid Mas eu acho que nenhum foi tão bom Esse game é totalmente completo Ele tem uma jogabilidade muito boa O nível de progressão dele é impressionante Principalmente para a época Não é à toa que ele é conhecido por muitos Como um jogo muito à frente do seu tempo Deixezen E vou embora Eu estou dizendo Eu vou embora Eu não sei Eu vou embora Eu vou embora Eu fui embora Eu vou embora Donkey Kong Country 2 Digi's Kong Quest Se você jogou Super Nintendo, com certeza você jogou esse game aqui. Ele, na minha opinião, é um dos melhores jogos de plataforma que existem até hoje. Dificilmente todas as trilhas sonoras que eu elogiei antes nessa lista vão chegar perto da trilha sonora de Donkey Kong. The Legend of Zelda A Link to the Past Mais um jogo que tem a sua versão 2D definitiva no Super Nintendo. Muita gente preconceituou esse jogo, porque eu acho que mundialmente a franquia Zelda só veio realmente a virar um grande sucesso no The Legend of Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64. Eu já gostava de Zelda muito antes, eu amava esse jogo, mesmo o Link não sendo louro com olhos azuis. Esse jogo recebeu uma continuação no Nintendo 3DS, mas o que eu queria mesmo era ver um remake dele no Nintendo Switch. Super Mario World Super Mario World Galera, eu não tenho muito o que falar né, eu acho que esse é um jogo que fala por si só E na minha opinião pelo menos, esse é o melhor Super Mario de todos os tempos Faz um teste aí, fecha os olhos e pensa no Super Mario Existe uma probabilidade muito grande de que a primeira imagem que venha na sua cabeça É a dos jogos do Super Mario e de Super Nintendo Principalmente se você jogou esse game na infância Esse é o meu preferido da vida E foi por muito pouco que ele não ficou em primeiro lugar Bom pessoal, se vocês estão vendo esse vídeo até aqui Eu acho que vocês não tem dúvida nenhuma de que o Super Nintendo é um dos melhores videogames do mundo Bom, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o seu like aí Se inscreve no canal, que é pra me incentivar E agora como é de costume, eu vou deixar pra vocês Alguns jogos com uma menção honrosa antes de revelar Qual é o primeiro lugar dessa lista de top 30 jogos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.